Olá, o meu nome é Rui Mimoso, sou aluno da mentoria de gestor de tráfego do Luciano La Roça e neste vídeo quero mostrar-vos qual é a base para qualquer programa de edição de vídeo e como isso vos pode ajudar também com os anúncios e aumentar o valor do vosso serviço. Mas antes de começarmos, deixem já o gosto, carreguem no botão de subscrever para não perder qualquer conteúdo sobre marketing digital e anúncio online. Vamos a isso? Antes de começarmos, gostava de recomendar um episódio do EdTalks onde o Luciano fala com o Camilo Coutinho sobre vídeos, sobre vídeos para anúncios que vai complementar e muito esta aula de hoje e que poderá assistir depois. Vai ficar aqui num cartão em cima e para já vamos para o conteúdo. Nós somos bombardeados diariamente com vários tipos de anúncio, vários tipos de vídeo mas nem sempre prestamos atenção em qual formato é que eles se encontram e é um detalhe muito importante na parte da edição porque todos os projetos em qualquer aplicativo de edição, qualquer software nós começamos sempre por escolher o tamanho do projeto basicamente existe uma tela em branco e nós começamos imediatamente por escolher o tamanho é muito importante saber à partida, antes de começar a pôr as mãos na massa qual é o formato que queremos para depois não termos surpresas desagradáveis já no final da edição e depois de termos trabalhado tanto naquele projeto. Eu escolhi aqui os formatos mais comuns na parte dos anúncios que é o formato, neste caso são o formato quadrado, formato 1x1 o formato vertical que é este aqui 9x16 e o formato horizontal que é o do YouTube este formato 4x5 é quase este formato quadrado mas ele estende-se um pouco mais na tela que é utilizado normalmente no feed do Instagram se repararmos o feed do Instagram não é quadrado, é um pouco mais extenso nas pontas e se formos utilizar anúncios apenas para o feed do Facebook e no telemóvel, no celular é recomendado utilizar este formato de 4x5 aqui no formato quadrado, além do feed do Facebook, também é utilizado no LinkedIn no formato vertical já tem os anúncios do TikTok que só aceita formato vertical tem os stories e reels na questão do Facebook e do Instagram e também no LinkedIn aqui no 16x9 estamos habituados mais a ver no YouTube o Twitter e o LinkedIn também aceitam este formato horizontal muitas das funcionalidades que existem, elas não variam de programa para programa ou seja, todos os editores de vídeos terão funções semelhantes e parecidas se entender a lógica e como todo o processo funciona pode estar no aplicativo A, aplicativo B que vai ser bem tranquilo concluir a sua edição e entregar o seu projeto de vídeo por exemplo, a biblioteca ok, eu vou mostrar aqui na prática a biblioteca, o que é utilizado para colocar os ficheiros, os arquivos dentro do programa eu recomendo que crie uma pasta mesmo antes de abrir o aplicativo da edição de vídeo mesmo antes de começar na parte do planeamento que poderá separar por imagens, vídeos, músicas e assim fica tudo muito mais organizado que é só abrir a biblioteca e portar tudo cá para dentro e principalmente dar bons nomes aos ficheiros, aos arquivos para que não se baralhe e não perca tempo desnecessário que assim não volta para trás mas todos os programas de edição têm uma biblioteca onde poderá importar claro que o sítio será diferente mas todos terão esta biblioteca outra funcionalidade será a linha do tempo ao contrário do que acontece com a biblioteca nós importamos todos os ficheiros para dentro da edição de vídeo mas na linha do tempo só colocamos aquilo que estamos a trabalhar eu vou puxar aqui um template de exemplo para mostrar na prática ok, pode ser este usar este modelo basicamente a linha do tempo é aquilo que estamos a ver aqui este vídeo tem 32 segundos e a linha do tempo está dividida de 3 e 3 segundos e faz esta sequência portanto, mesmo que tenha muitos ficheiros na biblioteca não quer dizer que eles venham todos para dentro da linha do tempo ou timeline como os programas em inglês normalmente dizem depois da linha do tempo é importante perceber que todos os arquivos funcionam como camadas ou seja, tudo o que tiver por cima ganha prioridade se eu por cima tenho uma imagem de fundo e depois coloco legendas as legendas têm de ficar na linha do tempo acima da imagem senão as legendas vão ficar escondidas então é importante saber esta forma de trabalhar dos aplicativos que funcionam por ordem de prioridade por exemplo aqui tem este vídeo da criança e por cima tem aqui este T faz referência que é um elemento de texto ou seja, quando eu clicar play o texto vai aparecer sobreposto à imagem se o elemento de texto estivesse por baixo vou colocar aqui não iria aparecer por isso, mesmo durante a edição pode haver o erro ou clicar num sítio a mais, num sítio a menos e ficarmos assustados ok, o que é que eu fiz agora? não, pode ter acontecido isto mas em todo o caso todas as ferramentas deixam retroceder um passo o Ctrl Z no Windows ou o Cmd Z na Apple pronto, já voltou à normalidade o texto está por cima e ganha prioridade existem vários tipos de efeitos mas não é preciso dominar todos para fazer um trabalho em efeitos para entregar o básico porque o básico funciona principalmente nesta área dos anúncios em que a simplicidade por vezes chama mais a atenção e funciona melhor quanto menos menos qualidade tiver entre aspas quanto mais semelhante aos posts da rede em que estão estiver melhor então não é preciso grandes efeitos mas mesmo assim estes são os básicos que qualquer um deve saber trabalhar confortavelmente e de forma tranquila a transição que é basicamente quando um clipe termina tem o próximo por vezes nem precisa ter transição neste caso aqui não tem mas por exemplo quando um vídeo termina e vai escurecendo o final esse efeito tem o nome de transição neste caso eu não consegui encontrar uma tradução para português fade in e fade out é mais relativo ao áudio se eu baixar aqui basicamente fade in é quando a música entra de forma crescente ou seja começa num tom mais baixo e vai aumentando para evitar que a música entre rapidamente e de forma muito brusca e que pode por vezes incomodar e até assustar as pessoas e o fade out pelo contrário é no fim quando imagino que acabou o filme estão a regular os créditos e depois a música por si só vai diminuindo no final isso é um fade out eu não consegui encontrar a tradução para português mas fica aqui explicado e o zoom in e o zoom out este efeito nós já estamos habituados a ver em vários vídeos do youtube quando existe por exemplo uma palavra foi mal dita ou existiu ali um erro qualquer o vídeo aumenta um pouco a imagem e depois volta para trás esse efeito chama-se zoom in ou zoom out como exemplo eu já puxei aqui o vídeo no aplicativo basicamente isto é assim que se parece normalmente nós estamos habituados a ver apenas o vídeo mas dentro do editor de vídeo é isto que acontece em termos de softwares eu dividi por três em três categorias aqueles que são utilizados no telemóvel que dá para fazer edição no telemóvel no celular aqueles que dão para ser editados diretamente pelo browser e aqueles que é necessário baixar o programa específico e estes são mais avançados e não são apenas gratuitos então no telemóvel no celular temos o CapCut o InShot e o KindMaster que é possível baixar no Play Store direto do browser aquilo com que estivemos a trabalhar agora o ClipChamp e o Vid.io e na parte mais avançada temos o Adobe Premiere o Final Cut 10 que é da Apple e o DaVinci Resolve que também é gratuito mas é mais complexo tem tem muito mais elementos para onde trabalhar e acredito para fazer este básico não seja necessário mas se por acaso pegar o gosto pode sempre experimentar sem problema nenhum nas recomendações finais eu vou deixar aqui o guia de anúncios em vídeo do próprio Facebook vou deixar na descrição onde ele nos diz o posicionamento onde nós queremos anunciar se nós quisermos ver um exemplo do Instagram Stories ele vai alterar aqui vai nos dar o formato e aqui em baixo tem as recomendações ou seja no formato vertical 9 por 16 e depois deixa aqui também recomendações legendas no vídeo opcional mas recomendado o som do vídeo opcional mas também é recomendado a questão da criação de grafismos eu deixo a recomendação esta plataforma o Fiverr é uma plataforma de freelancers que trabalham muito bem a questão do grafismo em vídeo tem aqui várias vários profissionais várias áreas que podemos aproveitar isto porque a criação de grafismo em vídeo toma muito tempo e há aqui profissionais que vendem pacotes já com vários tipos de elementos visuais que basta nós baixar e aplicar nos nossos vídeos e é sensivelmente barato estes profissionais e fazem um trabalho muito bom muito bom mesmo e por último não apenas para a edição de vídeo aprender inglês por uma questão de haver mais tutoriais das ferramentas na língua inglesa por haver mais ferramentas também e mais freelancers de todo o mundo que nos podem ajudar ajudar sinceramente ajudar neste tipo de trabalhos mais mais demorados e aqueles são realmente muito bons e que para saber inglês ajuda-nos muito muito fica aqui o meu conselho espero sinceramente que esta aula vos tenha ajudado e que consigam aplicar no vosso negócio e ajudar os vossos clientes da minha parte é tudo até à próxima e um grande abraço